do dia que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Pela ordem, presidente. Com vontade. Eu quero solicitar ao presidente Bartô que a gente possa apreciar primeiramente o projeto de lei 1014. Ok. Os deputados que votam a favor permaneçam como estão. Aprovado, por unanimidade. Sendo assim, projeto sobre a mesa, número 1014, de 2019, de autoria do governo, relator em questão sou eu. Forma que, em reunião anterior, foi concedida vistas ao parecer deste relator ao deputado Elisão Arprado, que conclui pela rejeição. Continua-se em discussão ao parecer. Vamos discutir, presidente. Fica uma tarde. Nós discutimos esse projeto, o 1114, de 2019, na reunião anterior, e eu deixei bem claro naquela oportunidade, que era totalmente favorável ao parecer, elaborado e lido pelo relator, presidente dessa comissão, deputado Bartô. Porém, nós solicitamos vista para ganhar tempo, para discutir o projeto, compreender melhor, e vem agora, depois de fim dado o prazo, novamente essa comissão para ser finalmente apreciado e votado. E eu entendo que eu mantenho meu posicionamento contrário, haja vista que, na própria campanha eleitoral, o governador Romeu Zema, uma das principais bandeiras era a redução da carga tributária, e uma crítica ferrenha às medidas do governo anterior, principalmente nessa área também, que envolve a majoração dos tributos. Ora, se é um novo governo, com a nova proposta, e com o discurso da mudança, eu acho que o natural seria que ele não mantivesse determinadas medidas do governo passado. E, nesse projeto aqui, o governador Romeu Zema simplesmente quer prorrogar a majoração dos impostos que incidem aqui em uma série de setores, em uma série de serviços, ele quer manter essa majoração de 2%. Esse projeto foi aprovado em 2015, e daí está o desrespeito do governo Zema, no meu entendimento, que ele foi aprovado para que esse aumento do ICMS vigorasse por tempo determinado, que é justamente no período de 1º de janeiro de 2016, a 31 de dezembro de 2019. Portanto, para encerrar agora, no final deste ano, e retornar ao índice original, que seria 25%. E um dos argumentos do governo é que se trata de serviços supérfluos. Eu até entendo que, aqui, quando trata do cigarro, das armas, eu não teria nenhuma objeção com relação a esse aumento de 2%. Mas nós temos outras áreas aqui, por exemplo, as rações para pets, nós temos os serviços de comunicação, que não são, de forma alguma, supérfluos, telefonia, principalmente internet, não são supérfluos, são serviços essenciais e que estão aqui também no rol de uma série de serviços e produtos que sofrerão esse aumento. Então, quero repetir aqui que eu acho que a incoerência do governo, que, na verdade, na campanha, pregou a redução da nossa carga tributária, que é uma das mais cruéis, a mais alta do país, inclusive em serviços essenciais, como trata desse projeto também aqui, na área de comunicação. E eu acho que ele deveria respeitar o que já foi decidido, que o aumento era para vigorar num período determinado, para encerrar a vigência, agora, no final desse ano, e ele vem aqui no sentido, mesmo sendo ferrenho crítico da administração anterior, vem trabalhando de maneira, vem trabalhando arduamente para poder, simplesmente, manter as medidas do governo passado. O que se esperava dele, a sociedade como um todo, e, principalmente, seu eleitorado, é que ele pudesse, não manter essas medidas, mas desfazer. Mas, enfim, presidente, gostaria que, antes de retomar a vossa excelência, estamos ao vivo agora pela TV Legislativa, também vou falar rapidamente aqui novamente, estamos tratando aqui da rejeição, do parecer que vossa excelência apresentou na reunião anterior, e eu solicitei vistas a esse projeto, mesmo concordando com o parecer de vossa excelência, que é pela rejeição do projeto, para que a gente pudesse estudar melhor e ganhar mais tempo, e o projeto trata da prorrogação do aumento do CMS, que trata aí, que incide sobre uma série de serviços que o governo fala que são supérfluos, alguns até são, outros não, como é o caso do serviço na área de comunicação, principalmente internet. Eu acho que é uma incoerência do governador Romeu Zema, repito, para quem está acompanhando agora, que pregou na campanha redução da nossa carga tributária, e aqui ele está mantendo a medida do governo anterior, tão criticado por ele, que é o aumento do ICMS, a população não aguenta pagar mais tanto imposto, e ele não respeitou uma decisão já tomada, que era para que essa majoração pudesse incidir em um período determinado, que é de 1º de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2019, para encerrar agora esse ano. Mas não, ele quer continuar com esse aumento de 25 para 27, e daí vai até 2025, de 1º de janeiro para 2025, é por esse período que o governador Romeu Zema, é o caso até da CPMF, foi o imposto criado para vigorar em um período determinado, foi passando o governo após o governo e a população pagando aquele imposto. E agora, com esse risco de retomar novos impostos, a população não aguenta mais, não aguenta mais. E mais um ponto para encerrar, presidente, é que a justificativa do governo é que esse recurso cobrado a mais do contribuinte iria para um fundo de combate à pobreza, e que nós não temos aqui informações, não há aí realmente transparência, e pelo que a gente já acompanhou, vai para o caixa único do governo, e esse recurso não é destinado para a finalidade para a qual ele foi criado. Então, por fim, presidente, só esclarecendo porque solicitei vistas ao projeto, e reitero aqui o meu voto contrário. Obrigado, presidente. Obrigado, Vismar. Em discussão ainda, alguém mais que quer comentar? Senhor presidente, quero encaminhar aqui. Primeiro, boa tarde a todos os nossos colegas que estão conosco nessa tarde aqui na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Quero cumprimentar todos também da TV Assembleia, nos acompanhando. Projeto relatado aqui pelo nosso presidente, que é o 1014, barra 2019, que trata, mais uma vez, dessa tributação em Minas Gerais, assunto já discutido nesses últimos anos com certa frequência. O que acontece, primeiro, que eu acho que a Assembleia Legislativa, ela tem sempre que trabalhar de forma que ajude o governo a sair das dificuldades encontradas em qualquer momento que seja. A Assembleia tem esse papel de apontar os caminhos, de sugerir sugestões que sejam cabíveis àquele momento, mas também a Assembleia é uma escola muito importante para todos aqueles que passam por aqui. Outro dia, no plenário, estava dizendo o quanto essa casa vem sendo importante na punição aos culpados da tragédia lá em Brumadinho, dos assassinatos que aconteceram em Brumadinho, na questão da Lei Candir, o quanto a Assembleia tem sido um pivô nessas negociações, através do nosso presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. Mas, neste fator específico desse projeto, acho que a Assembleia tem que deixar aqui um alerta. Primeiro, mostrar a importância dessa comissão, que não defende apenas o consumidor, mas também o contribuinte. É um momento em que as pessoas esperam maior sensatez dos homens públicos, mas também transparência. Então, quando aqui nós demonstramos o nosso parecer contrário a um projeto de lei enviado pelo governo, não quer dizer que nós estejamos contra a governabilidade, ou seja, não estamos contra a busca de soluções do governo, mas também não podemos colocar o contribuinte em uma situação ainda mais complicada, deputado Bartô. Sabemos que o momento é complicado, que o governo federal, todos os governos em todo país, os governos estaduais estão procurando uma melhor forma de arrecadação, mas vou falar aqui por mim e pela minha experiência. Nos últimos anos, na Assembleia Legislativa, todas as votações que tiveram aqui, com a intenção de melhorar a arrecadação do Estado e colocando para o contribuinte um aumento de imposto, elas foram em vão. Porque o que aconteceu nos últimos anos é que o nosso Estado entrou ainda mais no buraco. O nosso Estado não conseguiu gerar mais empregos. E nós estamos falando do instrumento que, para mim, é o principal para que o nosso Estado encontre novamente os seus rumos. Se nós não empregarmos o nosso povo, se não dermos condição ao jovem, ou mesmo aquele que já se aproxima de uma idade de aposentadoria, de conseguir essa aposentadoria, podemos ter um Estado que arrecada bem com impostos de algumas empresas, mas não teremos o principal, que é o cidadão, tendo ali a sua motivação, o seu emprego. E se nós continuarmos com essa política de aumento de impostos, isso não vai acontecer. Douglas, por que que no passado você não fez o mesmo discurso? Porque eu estava em meu primeiro mandato e eu não tinha o conhecimento que tenho hoje da máquina pública. Tenho o conhecimento mesmo estando na Assembleia Legislativa e vendo de perto o que aconteceu com o governo passado, deputado Charles. Quantas vezes essa casa foi chamada e naquela ocasião, o que é que eles nos diziam? Deputado, se vocês não votarem esse projeto, o Estado amanhã não paga mais salário. Se vocês não votarem esse projeto, nós vamos ter greves. Mas tudo isso aconteceu. E olha que a Assembleia Legislativa de Minas se esforçou ao máximo. A certeza que eu posso dar hoje aos meus colegas, principalmente àqueles que estão chegando. Não é através de uma maior tributação, não é através de aumento de impostos que o nosso Estado vai sair dessa dificuldade. Me coloco aqui como um deputado sereno, fugindo de discurso populista para ajudar o governo do Estado a sair dessa crise pela qual nós estamos passando, pela qual nós estamos passando. Mas quero dizer, senhor presidente, que nesse projeto que prorroga a aplicação de um imposto a bens que parecem ser supérfluos, mas que não são. Quando nós falamos de cosméticos, por exemplo, em meio à crise que o Brasil viveu nos últimos anos, o agronegócio e a linha de cosméticos foram uma das poucas linhas que conseguiram melhorar o seu crescimento de arrecadação aqui no Brasil. Então parece que é supérfluo, mas não é. E concordando aqui com o deputado Elismar Prado, se nós aqui votarmos a favor desse projeto, pode ter a certeza que lá na frente a gente vai ver principalmente aquele comerciante de menor porte, aquele que está ali lutando, que às vezes tem até o seu MEI, é ele que é um dos maiores prejudicados. Por isso que o meu voto aqui é contrário. Eu estou votando a favor aqui do relatório do deputado Bartô, que é pela rejeição do projeto, porque posso dizer, em meu segundo mandato, por tudo o que eu vi e vivi no último mandato, aumentar impostos não resolve problema de arrecadação, até porque quem já está, gente, com a cabeça de baixo d'água, não é colocando mais água no poço que você vai fazer essa pessoa respirar. Por isso que eu sou contrário ao aumento de impostos, impostos neste momento ou em qualquer outro. Vamos ajudar o governo a encontrar uma outra solução. Não é aumentando ou prorrogando um imposto já aplicado que nós vamos conseguir tirar minas desse buraco. Então aqui eu estou votando com os meus colegas Bartô e Elismar Prado, vou esperar aqui a manifestação dos outros deputados, mas eu votarei contrário a esse projeto do governo para prorrogar o ICMS em Minas Gerais. No que eles falam, produtos supérfluos, o que eu sou contra. Todos os produtos são necessários para o uso do consumidor. Muito bom, muito obrigado. Registro que a presença do deputado Charles e deputado Bruno, também a quem convido a entrar na discussão, caso queiram discutir a respeito, podem ficar à vontade. Senhor presidente, queria encaminhar? Nós estamos em discussão ainda, mas pode ficar à vontade. Pois é, é também nessa linha, caro presidente, deputado Bartô, que eu sigo também. Eu entendo que Minas Gerais passa por uma fase muito complicada, não só Minas Gerais, mas como o Brasil no todo, mas acho que aumentar imposto não é o caminho correto. Mesmo porque o Estado, ele não conseguiu mostrar com tranquilidade e com a visibilidade necessária como que isso vai ser investido. Então, eu acho que a população não pode ser penalizada com o aumento de imposto. nós temos que procurar outras formas, aumentar a produtividade, aumentar a arrecadação, não o aumento de impostos. E também não entendo como que o governador, que sempre apregoou, que era contra o aumento de imposto, numa hora dessa vem pedindo que se faça um aumento de imposto. Não acho que eu caminhe por aí. Mais uma vez também dizendo, temos que ter muita tranquilidade, o momento por que Minas Gerais passa é complicado, temos que ter essa consciência, mas nós estamos aqui também para defender o povo, defender o contribuinte de Minas Gerais. Nós não podemos permitir em que a cada dificuldade venha um aumento de imposto. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que ter a serenidade de entender que os caminhos para solucionar o problema são outros caminhos, e que não essa para aumentar uma carga de imposto e jogar nas costas do contribuinte e do consumo e do final, porque ele é que vai pagar essa conta. Então, muito tranquilo, muito sereno, sabendo das dificuldades do Estado de Minas Gerais, sabemos que temos que caminhar, que temos que achar soluções, mas quero deixar claro também que o governo tem que ser mais transparente nas ações que ele manda para essa casa. Ele tem que explicar porquê e aonde que ele quer chegar. Então, diante disso, sem me alongar, senhor presidente, eu também já deixo aqui que vou acompanhar a relatoria da vossa presidência, do deputado Elismar, do colega deputado Douglas, e também vou ser contra esse aumento de imposto. Muito obrigado. Muito obrigado a você, deputado Zé Guilherme, que é suplente aqui da comissão e, em conversa, ontem falou que estaria mais presente. Fico muito grato pela presença de vossa excelência. Bruno, Charles, gostaríamos de ter algumas palavras também. Senhor presidente, vim aqui acompanhar a votação do projeto e parabenizar o relatório de vossa excelência, parabenizar já esta comissão confiante de que o mesmo será aprovado. Esse projeto passou recentemente pela comissão de Constituição e Justiça e eu votei favoravelmente porque realmente ele não é inconstitucional, o governador tem essa prerrogativa de propor o aumento de impostos, mas deixei bem claro que era contrário ao mérito da proposta e que, em plenário, votaria de acordo com o mérito e não de acordo com a constitucionalidade. E disse, e repito, da minha indignação com o Partido Novo, que sempre que não é governo é o primeiro a atacar, é o primeiro a bater. Diz que defende o direito das pessoas de pagar menos imposto, é intransigente, não aceita nenhum tipo de acordo para viabilidade, como a gente observa em Brasília, no Congresso Nacional e como a gente observa em diversas assembleias. Mas aqui em Minas, na única cadeira que tem do governo, pede a nossa leniência, pede a nossa compreensão, como pediu para que aprovássemos o jeton e agora pede para que aprovemos um aumento de imposto. E por isso que eu faço questão de parabenizar a vossa excelência, temos até algumas divergências, mas nesse quesito tem se mantido coerente com o que prometeu em campanha, de sempre ser contrário ao aumento de impostos e sempre foi uma bandeira do Partido Novo que o governo, talvez por essa situação grave da economia, esteja esquecendo um pouco do que foi dito. Então, parabenizo o relatório de vossa excelência, acho que Minas Gerais já paga imposto demais, corrobora o que disse o deputado Douglas Mello sobre a questão de serem considerados itens supérfluos, eu não concordo. E trago aqui também a questão da arma de fogo, as pessoas, há arma de fogo para matar, não há arma de fogo para defender. A gente viu recentemente o caso da menina que teve a sua família.